Como é que é? Como é que é? Cara de pé! Bem pessoal, hoje quem vai jogar sou eu, o Alfredo é este miúdo, o Alfredo, o meu filho porque aparentemente as pessoas queixam, é que eu jogo mal e ele vai jogar um bocadinho vamos jogar aqui Kung Fury Kung Fury que é um filme que... dos anos 80 humm ok, não é dos anos 80, é dos anos 60 pronto, e que já vimos os dois e ele gosta porque tem dinossauros pronto, joga lá um bocadinho para os meninos verem, enquanto eu faço aqui uma panela de sopa humm, toma pá 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 pum 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 o que é que é para fazer? isto é para matar os maus e conseguir o máximo de score que está ali em cima score? O que é um score? score é recorda recorda ou pontuação? pontuação, isso não sei se vocês conseguem ver aí atrás da tela isto é o espectadores estão o espectadores aí em casa conseguem ver este magnífico joguinho aqui em cima à esquerda está a dizer a pontuação que estou conseguindo que é 11, 57 aí à esquerda olha menino vais apanhar porrada no menino vou vou, ainda não perdi nenhuma vida ui, agora perdi uma como é que estás tu? estás nu estás nu já chega de trás é um puro episódio é como é que é o resto? estás nu 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 és um nu congurú? é é é é que burra olha apanhaste uma menina Pronto, é o fim ou quer jogar mais? Quero jogar mais uma vez. Então vá, descarrega lá no botão. A sério? O que é isto? Comprem jogos, comprem, comprem. Eu não vou comprar nada. O que é que tu fizeste? O que é que tu fizeste Celeste? Oh, já estragaste. Tu é que estragaste? Já estragaste. A sério? Oh, fogo! Já chega, chega! Só mais uma vez! Só mais uma vez! Só mais uma vez! Só mais uma vez! Amanhã talvez! Só mais uma vez! Pronto, agora já comecei! A sério? O que mais? Apera sempre, sempre, provocidades! Pronto! O que é que tu foi? Alfredo! Já cheguei aqui, Alfredo! Acabei de começar! Acabei de começar! O que é que isto quer dizer? Sequeiro! Fala cá! Fala cá! Fala cá! Fala cá! O que é que estás a perder? Diz adeus aos telespectadores! Adeus telespectadores! Adeus telespectadores! Beijinhos! Vá para casa! Beijinhos! Vá para casa! Não é beijinhos! É chapadas! Chapadas já para casa! Pronto! Adeus amigos! Adeus amiguinhos! Espero que tenham gostado! Tchau! Vamos ver o que está voltando! Sim!